E aí pessoal, em mudanças de ciclos é preciso avaliar, e o Grêmio está avaliando. Alberto Guerra já deu o tom, agora é cumprir o objetivo da Libertadores e avaliar. Vamos fazer isso? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas agora, sábado, hoje é dia de churrasco, Fazenda Maldonado e os seus cortes nobres. Florianópolis e Porto Alegre, você tem a chance de ter cortes uruguaios nobres pro seu churrasco. O melhor churrasco possível tem Fazenda Maldonado. Então, aqui na descrição do vídeo, você tem o link do WhatsApp pra Fazenda Maldonado. Pede um desconto. Fala, pô, sou do CCD aí, vim aqui pra comer o melhor churrasco possível com a Fazenda Maldonado. O desconto vai vir, pode apostar. Gente, o presidente Alberto Guerra e o técnico Renato deram o tom. Então, o Grêmio quer muito ainda nesta temporada, mas já começa a ler a próxima temporada. Esses dias, o presidente Alberto Guerra, inclusive, em uma entrevista pro Leonardo Meneghetti no canal dele, lá naquele conteúdo que ele faz de entrevistas, deixou claro que o Grêmio gostou do conceito Soares e vai pensar num grande nome. Então, Soares, que é o único que nós já sabemos que não estará pras próximas temporadas, ou pra próxima temporada, será substituído à altura. Mas e os outros jogadores? Como que o Grêmio avalia? Foram 19 reforços. 19 reforços. Vocês já pararam pra pensar? Além deles, jovens jogadores que não faziam parte do grupo. Ou seja, o Grêmio reformulou todo o grupo. E é legal que a gente faça uma avaliação destas contratações. Como que o Grêmio vê isso? Por exemplo, rapidamente pegando o grupo. Os goleiros, o grande se afirma, o goleiro trazido pra ser o reserva dele é Kaique. Será que ele continuará? É uma pergunta. Ainda não temos nenhum parâmetro sobre Kaique. Ou seja, o vestibular do Grêmio segue com o goleiro. Aí entramos nas laterais. O Grêmio contratou o João Pedro, o Grêmio contratou o Reinaldo, o Grêmio contratou o Fábio. Jogadores que, de alguma forma, participam em muitos jogos. Eu acredito que o João Pedro tenha sido uma boa contratação. O Reinaldo também cumpre algo importante. O Fábio, as lesões acabaram prejudicando. Então, talvez dos três, o Fábio seja o que está um pouco atrás. O que está um pouco atrás. Porque o João Pedro é o titular, o Reinaldo é o titular. O Cuiabano pede passagem, mas aí é jovem, a gente não entra nessa linha. Aí depois a gente chega nos zagueiros. O Grêmio contratou zagueiros como o Rodrigo Eli, que está começando a jogar. O Bruno Vini tem que recuperar Jeromel. Precisa, mais uma vez, de Walter Kahneman. Mas as contratações, tanto o Bruno Vini quanto o Rodrigo Eli, são jogadores que deram boa contribuição. O Rodrigo Eli tem pouca mostragem ainda, mas deu boa contribuição nos jogos que participou. E o Bruno Vini também. Apostas, baratas. Aqui, acertos da diretoria. Aí vamos para o meio campo, o setor nevrálgico do time. O Grêmio contratou o Felipe Carbajo. O Grêmio contratou o Cristaldo. O Grêmio contratou o Gustavinho. O Grêmio subiu os jogadores. O Grêmio contratou o Natan. O Grêmio contratou o Pepe. Jogadores importantes, caros. Aqui tem Pepe, uma grande contratação cara. O Gustavinho é uma aposta. Mas Felipe Carbajo e o Cristaldo são contratações caras. Hoje, existe desconfiança em cima desses dois jogadores. Desconfiança. Eu, particularmente, gosto dos dois. Mas existe. E Pepe é uma aprovação. Já o Gustavinho entrou numa linha de aposta e não parece ter conseguido render. O outro contratado para o meio foi o Vina, que entrou e saiu. Ou seja, também não se pode considerar ruim o trabalho até aqui destes reforços. De um modo geral, o Grêmio agregou qualidade. Aí a gente vai para frente. E na frente, muda um pouco a nossa avaliação. O Grêmio tem o Lua ainda, que a gente pode colocar como meia também, que é esse sim. Um jogador conhecido de todos e que precisa aprovar. Precisa ter isso. E é um jogador que vai estar neste grande vestibular que o Grêmio vai desenvolver até o final destes 20 jogos. Lua talvez seja o mais testado para continuar no ano de 2024, que é um ano de exigência diferente. E o Grêmio espera estar na Libertadores e espera cobranças fortes sobre isso. Mas aí nós temos Lucas Bessosi, João Pedro Galvão, o Soares, que é o grande case e que, para mim, é a grande diferença. Tem apostas como André Henrique, Galdino, jogadores também de qualidade. Tem Iturbe, que de todos é um jogador que talvez não tenha funcionado ainda. O João Pedro a gente precisa olhar. O Bessosi é uma aposta. E eu trago esse conteúdo aqui exatamente para dizer o seguinte. A reformulação do trabalho, ela se fazia necessária. O Grêmio precisava disso. O Grêmio precisava fazer essa diferença. O Grêmio fez isso. O Grêmio fez essa diferença. E a diferença é positiva. Positiva. De um modo geral, terminado o primeiro ciclo deste semestre com a eliminação para o Flamengo, e a primeira eliminação da gestão, o que nós temos que dizer é que a nossa régua subiu e a gente se mantém dentro de uma linha muito mais competitiva. Agora é seguir testando os jogadores, por exemplo, que nós já temos o destino, mas seguir testando, encorpando mais, dando espaço para os jovens para que a gente entre em janeiro mais forte, mais dominado, no sentido até de não ter surpresas no campo das avaliações. Precisa reforçar? Precisa. Mas agora a régua já subiu. E isso faz com que o Grêmio esteja mais forte e pensando também em outra realidade. Este é o ponto crucial dessa avaliação que eu fiz. Coloquei para vocês muitos nomes aqui. Muitos nomes. E vocês vão ver que, de um modo geral, os nomes aprovam. A gente pode aqui criticar a A ou B, jogadores que talvez tirem espaço de um menino da base, mas, de um modo geral, o Grêmio conseguiu construir um alicerce muito melhor. Muito melhor. Muito mais consistente. E aí é mérito da direção. Se a gente critica em alguns pontos, é preciso elogiar muito quando se tem acertos como esse. De um modo geral, a diretoria acertou e isso faz com que o Grêmio consiga os seus objetivos. Que este grupo esteja muito forte. Muito forte. E que o Grêmio cumpra agora o objetivo que montou no primeiro semestre, que é garantir vaga na fase de grupos da Libertadores. É complicado ou é? Mas é esse o objetivo. Feito isso, feito isso, se vier o título com uma queda de rendimento do Botafogo, o Grêmio vai estar preparado para isso. Eu acho que essa é a lição deste primeiro semestre. A régua subiu. Vocês não pensam isso? César, se dá de dia falando de Grêmio, aqui no YouTube. Então, vamos lá.